E agora sim você vai realizar o seu sonho, uma piscina gostosa na sua casa com tudo que tem direito, com cascata, com escorregador pra criançada, aqua piscinas, promoção aqui gente, o preço à vista de uma piscina 6x3, R$ 2.940, agora esse precinho, 4 parcelas fixas, R$ 735 e ganha essa boia, ganha essa boia, ganha o timer e ganha também a decoração, a decoração do vinil, certo, então aqua piscinas, Avenida Salim, Faramaluf 1999 no Tatuapé, Tem também na rodovia Fernandes, quilômetro 39 em Atibaia, 6191-688-6441-2109, aqua piscinas.